Você por acaso sabe como funciona um tribunal do júri, quais são as etapas e o que acontece lá dentro? Dessa que é uma das partes mais bonitas do direito, tribunal do júri é uma das coisas mais vistas e mais aclamadas, pelo menos na internet, em filmes e em séries, que tem a ver com o direito. E você sabe como funciona, o que é, quais são as etapas? Se você quer saber alguma dessas coisas e como funciona do início ao fim, fica aqui comigo nesse vídeo que você vai saber tudo o que você precisa saber a respeito de tribunal do júri. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui no canal, o meu nome é Felipe Macedo, eu sou advogado criminalista e criador de conteúdo de todos os vídeos aqui do canal, onde falamos sobre tudo e mais um pouco, sobre direito, estudos, profissão, livros, fatos, crimes e um monte de coisa. Então já deixa o seu like para incentivar a fazer mais vídeos e que eles possam chegar a mais pessoas e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e não perder mais nenhuma novidade. E também segue lá nas redes sociais que estão aí no cantinho da descrição para que nós possamos continuar dia a dia. Mas sem mais delongas, vamos lá. Uma das coisas mais atrativas dentro do direito é o tribunal do júri. A parte que mais vemos em filmes, séries e que chama bastante a atenção do público em geral, não só dos acadêmicos. Inclusive, grande parte do Brasil parou em dezembro de 2021 para assistir o júri do caso da Boate Kiss, onde inclusive teve uns debates muito sérios entre dolo e culpa. Dolo eventual, culpa consciente, que eu vou deixar aqui no card um vídeo com resumo, para que você possa ver depois. Mas vamos lá. O tribunal do júri, ele é uma coisa muito interessante e ele é dividido em duas fases. A Judicium accusatione e a Judicium causale. Eu não sei falar latim, desculpa. A primeira fase, ela é os procedimentos comuns do direito, tá? É lá onde nós temos a resposta à acusação, audiência de instituição em julgamentos, memoriais, todas aquelas partes do processo penal comum, nós temos na primeira fase dos processos do rito do tribunal do júri. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre isso, deixe nos comentários ou ali nas minhas redes sociais no direct, que eu posso providenciar ou podemos conversar a respeito disso. A segunda fase, que é a fase onde a mágica acontece, é a fase do Judicium causale, que é a fase do julgamento pelo tribunal do povo. Mas para que esse show possa acontecer, é preciso, como tudo na vida, como tudo no direito, que requisitos sejam preenchidos. E quais são esses requisitos para que o júri inicie, se desenvolva e termine? Vamos lá. São alguns requisitos básicos que nós vamos ver aqui. O primeiro deles é a instalação do plenário. Essa é a parte onde o juiz marca a abertura do tribunal do júri, que é feito pelo juiz presidente, que é o juiz que é responsável pela sessão de julgamento, com a presença do promotor, do defensor, do advogado, do escrivão, estagiário, oficiais de justiça e todo mundo que tem que estar envolvido ali no jogo do tribunal do júri. O juiz vai pedir para o oficial de justiça que proceda a chamada dos jurados sorteados, que estão presentes, e o juiz passa a análise dos pedidos de dispensa apresentado pelos jurados. Porque o jurado pode pensar, pode pensar não, pode alegar que está doente, que não pode participar por isso, aquilo e aquilo outro, e vai ter lá a justificativa que vai ser nesse momento que vai ser analisado pelo juiz ou juíza presidente. Depois, passa-se a escolha dos jurados. O juiz presidente do tribunal do júri, com a presença da promotoria e da defesa, mais o escrivão, todo mundo que tem que estar ali envolvido, verifica se a urna mantém as células de 25 jurados. Para que um tribunal do júri funcione, é preciso que tenha jurados, né? É julgado por 7 jurados do povo que são sorteados na hora. Mas esses 7, eles são sorteados de 25 que são intimados para comparecerem no dia. Então, esses 25 que são intimados vão comparecer à sessão, e desses 25, 7 vão ser sorteados dentro dessa urna que vai estar lá na hora da escolha dos jurados. É muito importante também saber que 25 são intimados para estarem lá. Mas só é preciso que esteja 15 para que possa se instaurar a sessão. Se os outros 10 faltarem, paciência, o juiz vai tomar as atitudes cabíveis, né? Muitas vezes é multá-los, ou se eles não tiverem uma... Ou se tiverem uma justificativa plausível, né? Vai liberar dessa multa. Mas tem que ter no mínimo 15 para que a sessão se instaure. Comparecendo 15 ou mais, o juiz declara instalada a sessão do tribunal do júri para fazer o sorteio do 7. Após isso, né, depois que os 7 jurados aí na imagem tem 6, mas são 7, tá? Estão escolhidos. Nós vamos ao anúncio do processo, né? O anúncio do pregão. O que é isso? O juiz dirá, né, que o oficial de justiça deve certificar o pregão, certificando as diligências que estão presentes nos autos ou não, para dar o andamento regular e não deixar nada para trás do que tenha sido diligenciado pelas partes. Após isso, são chamados as testemunhas, as pessoas que irão testemunhar no tribunal do júri, caso tenha. Se tiver testemunhas, as presentes vão ser recolhidas em salas separadas, as acusações das da defesa serão separadas, para que umas não ouçam os depoimentos das outras. Isso é um princípio processual básico, que é chamado de incomunicabilidade das testemunhas. Ou seja, as testemunhas, como estão lá para testemunhar o que elas sabem, o que elas viram, uma não pode saber o que a outra sabe, o que a outra viu, porque vai acabar poluindo, vai acabar contaminando o depoimento. Então, para que seja um depoimento mais preciso possível do que aquela testemunha sabe, do que aquela testemunha viu, elas têm que ficarem incomunicáveis, entre elas e com o pessoal de fora também. Após a chamada das testemunhas, nós temos a condução do réu para o plenário. O plenário é lá o lugar onde acontece o júri. O réu deve ser conduzido ao plenário e a escolta, os agentes da SUSEP, os agentes penitenciários, os policiais penais que estão conduzindo este réu, caso ele esteja preso, porque ele pode estar respondendo o processo em liberdade, mas se ele estiver preso e for conduzido pela força de segurança, ele não pode, via de regra, estar algemado. Se o réu estiver algemado, é preciso que a segurança, o pessoal da segurança, lhe justifique por escrito o porquê dele estar algemado, porque põe em risco a vida deles, do juiz, da vítima, se estiver viva, enfim, dos familiares, das testemunhas, enfim. É preciso uma justificativa plausível expressa do porquê ele estar algemado. Via de regra, ele não pode estar algemado. Uma vez que o réu é conduzido, vai ter lá o sorteio dos jurados, os sete jurados, que inclusive o juiz, ao proceder o sorteio dos jurados, ele tem que avisar que não podem estar no mesmo conselho de sentença, e conselho de sentença são aqueles sete jurados que vão estar ali para julgar o réu, não pode estar ali dentro daqueles sete. Marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadiu, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, e também quem tiver ali união estável já reconhecida. Essas pessoas não podem servir ao mesmo conselho de sentença, porque aí elas tendem a votar de forma igual, tendem a conversar, comunicar e votar de forma igual. Então, não pode ter essas pessoas, marido e mulher, no mesmo conselho de sentença, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, esses que eu já citei. E também não pode servir o jurado que já tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, seja lá como juiz, enfim. No caso de haver concurso de pessoas, ou seja, quando é um processo, vamos lá, um homicídio, onde tem dois réus e eles estão sendo julgados, ou foram julgados em datas separadas, o jurado que participou de um julgamento não pode participar de novo do julgamento do outro réu. Tem que ser jurados diferentes. E se algum dos jurados já manifestou por algum meio de rede social, hoje em dia principalmente, uma predisposição para condenar ou absolver, ele também não pode participar. Lembrando que tanto a defesa quanto a acusação pode recusar cada um três jurados, sem motivação. Simplesmente porque quer recusar, e aí entra numa parte mais específica, que são as estratégias do júri. Que é uma coisa bem legal de se estudar também, se você tem interesse e quer conversar sobre algo, você pode deixar nos comentários ou me chamar nas redes sociais. O juiz também vai advertir ainda que os jurados, uma vez sorteados, eles não poderão se comunicar com outras pessoas, nem entre eles, sobre o processo, sobre os fatos, sob pena de exclusão do conselho e desmanchar o júri e ter que realizar novo júri em outra data. Realizado o sorteio, o juiz vai pedir para que os jurados desliguem os celulares e passem eles para o oficial de justiça. Depois vai ter ali uma parte onde os jurados vão ter que jurar, que vão fazer um juramento, que eles têm que julgar com imparcialidade e que vão ter que julgar com suas consciências, não vão precisar fundamentar, mas têm que julgar de acordo com a justiça. Aí no final eles vão falar para o juiz assim o prometo. Tem um discursinho ali que eles têm que dizer. Após isso, o oficial de justiça vai distribuir os jurados, cópia da pronúncia e do relatório do processo para eles terem noção do que tem dentro do processo. Às vezes é um processo muito grande, que não vai dar para tanto a acusação quanto a defesa explanar tudo o que tem no processo, mas eles já recebem um resumo do processo. E esse sorteio é feito através de urna. O nome das pessoas é colocado dentro de uma urna e o juiz ou a juíza vai sorteando ali, mostrando os nomes, lendo os nomes das pessoas. Depois nós vamos para a oitiva das testemunhas e do réu. O interrogatório do réu. Primeiro ouve-se as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e depois ouve-se o réu se ele quiser falar, porque ele tem o direito constitucional de ficar em silêncio e o silêncio não pode ser usado contra ele. Uma coisa muito importante e interessante de se falar também é que ele tem o direito ao silêncio parcial. Embora existam promotores e juízes por aí afora que entendam que não existe o silêncio parcial, ou fala para todo mundo, ou não fala para ninguém, existe sim o silêncio parcial, onde o réu pode querer responder apenas seu advogado, apenas o advogado e os jurados, não quer responder o promotor, não quer responder o juiz, quer responder o juiz e o seu advogado, enfim. O réu responde quem ele quiser, se ele quiser. Após isso, é feito os debates entre acusação e defesa. O promotor terá a palavra por uma hora e meia para sustentar o porquê da sua condenação, do porquê ele quer a condenação. Após isso, o advogado, a defesa, o defensor público, terá uma hora e meia para sustentar o porquê ele deve ser absolvido, ou o crime deve ser desclassificado para tentado, para um crime mais leve, enfim. Passado esse tempo, será dada a oportunidade ao promotor para que, se ele quiser, vir a réplica, ou seja, replicar aquilo que a defesa disse na sua hora e meia. E aí o promotor terá mais uma hora para debater. Caso ele queira fazer uso da réplica, porque ele pode não fazer, a defesa aí terá o direito à tréplica, que é mais uma hora para a defesa argumentar em cima da réplica do promotor de justiça. Se haver mais de um acusado, o tempo para a acusação e para a defesa será crescido de uma hora e elevado ao dobro na réplica e na tréplica. Após isso, nós teremos a leitura dos quesitos e a votação na sala secreta. Essa parte é muito interessante. Os quesitos são umas perguntas que, ao final dos debates, serão feitas dentro da sala secreta para os jurados. O que é o quesito? O quesito é o jurado entende que foi o réu fulano de tal que cometeu o assassinato no dia tal, no dia tal, no dia tal? O réu vai dizer sim ou o réu não. O jurado vai dizer sim ou não. Porque eles não fundamentam as decisões. Eles só falam sim ou não para essas votações dentro da sala secreta onde está só o juiz, promotor e advogado e oficiado de justiça. O réu não está presente. Se tiver público na hora do julgamento, ele também não estará presente na sala secreta para não coibir, não forçar o jurado a votar, não constranger o voto do jurado. Aí vai lá. O réu praticou o homicídio com violenta emoção? Sim ou não? O jurado absolve o réu? Sim ou não? Então vão ser vários quesitos que é uma parte bem interessante também. Está lá no Código de Processo Penal bem explicadinho. Mas se você quer um vídeo a respeito disso ou conversar, deixa aí nos comentários ou me segue lá nas redes sociais vamos conversar a respeito do Tribunal do Júri que é uma coisa que eu amo de paixão. Depois disso, nós temos a sentença aonde o juiz, com base naquilo que os jurados decidiram, se pela condenação, se pela absolvição, o juiz fará a leitura da sentença aonde todos de pé a ouvirão. E após terminada a leitura, será encerrada a sessão e aonde o juiz vai agradecer a participação de todos e encerrará os trabalhos já com o réu ali condenado ou absolvido, se condenado, já com qual pena ele foi condenado. E também é muito comum acontecer que em caso de condenação, no próprio ato de após a leitura da sentença, o réu diga se quer ou não recorrer daquela sentença. E é isso, gente. Essas são os passos para a instalação de um tribunal do júri. Se você já viu em algum lugar, se você já assistiu no YouTube, já viu pessoalmente, essas são as regras daquilo que você assiste, daquilo que você presencia. Se você assistiu o tribunal do caso que está disponível no YouTube, você pode olhar e a qualquer momento, assim como muitos outros que estão disponíveis, eu recomendo muito que você assista. E também, se você gosta de filmes sobre júri, eu vou deixar um vídeo aqui na tela e nos comentários onde eu fiz recomendando os melhores filmes sobre o tribunal do júri que eu mais gosto. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você ficou com alguma dúvida ou tem interesse em algum vídeo específico, deixa aí nos comentários que eu vou providenciar, prometo. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até o próximo vídeo. Tchau!